salve salve galera trazendo pra vocês aqui mais um desafio inimigos não jogáveis saqueados eu achei um esconderijo aqui já vai matando e já vai saqueando não perder tempo ai não é suka Mais um, para não sumir vamos saqueando os caras Ok Ok Mais outra aqui... Mais um ali... E assim vamos acertando a vida dos caras ai Estão vendo o pessoal cavalo... Ah é um só... 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 aí saqueou 14 faltam só seis mais uma missão um esconderijo ou uma barreira de moonshine você consegue completar o desafio valeu